O Gustavo Holanda perguntou assim, qual o déficit calórico ideal para o cutting? Existe um número redondo? Eu vou falar uma parte e eu vou pedir para o Twin falar outra. Beleza. Prático para vocês. Primeira coisa, as pessoas confundem o fisiculturismo com pessoas comuns. Fisiculturista tem duas fases, off-season e pré-contest que vocês chamam de cutting. Onde no off-season ele projeta o treino dele para um treino mais forte, com mais carga, aonde ele efetiva um gasto calórico maior. Por quê? Porque ele está sob uma ingestão calórica maior. Ele manipula o ambiente hormonal dele para que ele recupere bem as suas articulações, fazendo uso de alguns esteroides que colaboram com isso, e promovam uma boa absorção desses nutrientes para que ele ganhe volume. Existem esteroides que são mais apropriados para aumento de força, para aumento da capacidade de recrutamento desses nutrientes, através do processo de treino forte. Quando ele vira a chave e começa o pré-contest, ele muda geralmente as drogas, pelo menos na sua maioria. Ele consegue ir reduzindo a sua ingestão calórica, mantendo o treino o mais intenso possível. Estou falando de atletas, principalmente atletas profissionais. Pessoas comuns. Primeiro, para ela ganhar massa muscular, para ela fazer o off-season, ela precisa olhar para o espelho e ver se ela tem um percentual de gordura que admita isso. Às vezes eu encontro pessoas e falam Renato, eu estou num off porque eu quero crescer. Mas ele tem uma linha de cintura larga com uma concentração de gordura que ultrapassa a casa dos 20%. Eu não recomendo. Percentual de gordura acima dos 15%, eu prefiro que esse indivíduo baixe o percentual de gordura para que então ele pense num processo de construção muscular de ganhos reais. A quantidade de déficit calórico que você vai exercer no seu processo de cutting vai dizer muito do quanto você quer preservar a sua massa muscular. Se você fizer um déficit calórico de 40% dentro de um ambiente hormonal fisiológico, dentro de uma capacidade de treino singela, ou seja, você não é um cara que treina muito forte, você vai perder gordura mais rápido, mas parte disso você vai ter que sacrificar um pouco da massa muscular conquistada. Se você fizer um déficit calórico menor, você vai ter que fazer um processo de cutting mais comprido, mas você vai preservar um pouco mais sua massa muscular, porque você deu aporte calórico, principalmente de proteínas, principalmente de energia, para poder fazer um treino melhor. E é importante o pessoal entender, quando a gente vai fazer uma dieta cutting, o que a gente quer, não é o maior déficit calórico possível, é o menor déficit calórico possível, porque a partir do momento que você tira todo o carboidrato, que você baixa muito a caloria, você perde a qualidade do treino. Se você treina ruim, você tira o sentido da proteína na dieta também, porque ela vai recuperar o que se você não treinou bem? E vocês tem que entender que no cutting, a percepção de esforço, ela fica maior, e o esforço fica menor. É muito comum, por exemplo, vou pegar um aluno meu, e vou zerar o carboidrato dele, e vou dar um treino. Ele vai sair de lá, derrotado, destruído. Você fala, como é que foi? É de 0 a 10? Quanto é esse esforço? Ele fala 10, porque eu estou podre. Só que o treino dele saiu pior, aí eu pego ele, e dou bastante carboidrato, e dou o mesmo treino, aí ele faz mais repetição, mais carga, ou seja, ele treina com mais vigor, chega no final do treino, e fala, de 0 a 10, quanto você acha que você se esforçou? Ele vai falar, a 8, porque eu estou me sentindo bem. Só que ele treinou 30% a mais, em termos de qualidade. Então a percepção do esforço, é diferente do esforço. E por isso, que quando você faz o déficit calórico, você acha que está treinando muito bem, porque você sai cansado, mas você está treinando mal, e isso prejudica o ganho de massa muscular, ou manter a massa muscular. Então, em termos de números, a gente está falando aí, de mais ou menos, uns 15% de déficit calórico, é um valor legal. Então, para quem, por exemplo, está consumindo 3 mil calorias, baixar para 2 mil e 500, certo? Lógico, você vai pegar uma menina, que é muito pequenininha, ela só come 2 mil calorias. Ah, tem mulher que eu ouvi, você fala, nossa, 2 mil? Absurdo. Não, mulher comer 2 mil é muito normal. Uma mulher ativa, que treina, mais ou menos 2 mil, um número muito bom. E aí, você está falando de baixar, mais ou menos, umas 300 calorias, jogar umas 1 mil e 700, nunca tirando o carboidrato. Lembre-se, o carboidrato dá disposição, para você treinar bem. E aí, quando você treina bem, a proteína faz sentido na dieta também. Então, zerar carboidrato, é absurdamente errado, tá? Dieta cetogênica, para quem treina, não é uma boa dieta. A gente usa isso, se for uma coisa absurda, que precisa reduzir um peso muito rápido, sei lá, um lutador que vai subir, e precisa perder peso, tá? Então, no geral, é seguro dizer, 15%, mais ou menos. Ou então, vocês querem uma coisa mais genérica, mais fácil, mais assertiva, 300 calorias de déficit para a mulher, 500 para o homem, é um número muito bom, e aí vai observando, certo? Ah, pesa a semana, o que eu recomendo, né? Todo final da semana, se pesa, e tira uma medida de cintura. Se você vê, que a medida de cintura, está diminuindo, e o peso, está se mantendo, ou está caindo, isso quer dizer, que ele está sendo um sucesso. A partir do momento, que estagnar, você pode fazer uma nova, é intervenção, vai lá e tira mais 200, 300 calorias. Só o mais importante, que vocês entenderem, que quando a gente fala, do déficit calórico, para construir um corpo, certo? Não para destruir, para reconstruir um corpo. A gente estava falando, de um déficit calórico, onde ele vai vir, muito mais gerado, pelo treino, do que pela dieta. Então, você não vai comer, menos, do que você gasta, você vai gastar, mais do que você come. Isso é diferente. Então, por exemplo, a minha taxa metabólica, basal é duas mil. Então, eu não vou comer mil e quinhentas, eu vou comer duas mil e gastar quinhentas. Isso vai ser muito mais eficiente. Se destruir, qualquer um faz. Quantos, se você sair na rua agora, e falar assim, olha, vamos fazer uma aposta de dez mil reais, até o final do mês, eu quero que você perca peso. Você perdeu o seu dinheiro, instantaneamente. Porque qualquer um sabe, que é só parar de comer, para perder peso. Agora, chega lá e fala assim, olha, eu quero que até o final do mês, você perca gordura, ganhe força, ganhe massa muscular, faça uma dieta, que você não passe fome. aí você recupera todo o teu dinheiro. Então, a estratégia, que vocês tem que entender, é que é reconstrução. Cutting não é destruição.